E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu quero mostrar duas armas que o Leap vem utilizando com muita frequência, então vem comigo! Meus amigos, estamos falando da nossa querida Galiozinha. Todo mundo sabe que eu sempre utilizei a Galio desde quando ela saiu, uma das minhas armas favoritas. E a configuração da Galio que eu utilizo é desta forma aqui. Eu quero fazer uma introdução bem rápida desse vídeo porque essa partida de hoje foi uma gameplay tirada da live de ontem. Uma vitória maravilhosa em que eu fiz um clutch muito animal no final. Meu time todo morreu e eu acho que desci mais ou menos 3 ou 4 times no final da partida. Eu estava usando a Galiozinha desta forma aqui, meus amigos, e com ela eu estava usando a queridinha Mach 10. Também gosto demais e a configuração da Mach 10 é desta forma aqui, com bastante Bullet Velocity, expressão, apesar de reforçado. Mira, laser, sem coronha e carregadores de 53, meus amigos. Dito todas as configurações, se inscrevam no canal, estamos chegando a 50 mil inscritos. Já deixa o seu like se você curtiu este combo maravilhoso. Não se esqueça, live todos os dias em twitch.tv barralipimperador. Se você tiver Amazon Prime ou Prime Vídeos, você pode linkar com sua conta da Twitch que você recebe um sub de graça para apoiar o seu streamer favorito. Nesse mês de março eu vou estar sorteando para quem for sub meu lá no Twitch, um Logitech G403. Dito todos os recadinhos, meus amigos, confira essa partida que foi animal do começo ao final. Então, vem comigo! Vem comigo! Opa, caixa não. Vem comigo! Duas caixas, duas caixas. Bora lá, bora lá. Então, bora meter a mala lá. Vou atacar o vante. Boa, boa. Soltei. É desse carinha aqui, então. Opa! Opa! Tem um cara aqui na ponta já. Olha, tem cara por aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui. Guarda. Acho que ele tá no alto, hein, Lico. Peguei. Morri, velho. Morri. O cara levou um susto, velho. Eu cheguei e finalizei ele, tá ligado? Ele... Caralho, morri. O cara não viu nem da onde veio o negócio, tá ligado? Já levei um, já levei um, já levei um. Isso. Ih, ele falou, é o Carrera. Carrera famoso! Tô famoso. O cara falou, é o Carrera. É o Carrera brabo. É o Carrera do... Do Clãs, do Lipe. Mano, o cara levou um susto, tá ligado? Aí, rasga, rasga. Coitado do cara. Deve ter levado um susto normal, velho. Tão chegando aqui. Tem um embaixo. Opa, tomei um, o cara tá no telhado. Eu escutei, eu escutei esse grito. O cara tá no telhado. Eu vi. Riesler. Toma no telhado e embaixo. Tem dois aqui na casa. Acho que pulou, hein? Eu tenho certeza. Obrigado, Riesler. Obrigado, irmãozinho. Seja bem-vindo novamente em mais um Mace Together no Leap Club. Fica tranquilo, meu mano. Obrigado pelo seu apoio. Esse cara tirei o colete azul dele. Grande abraço, meu brabo. Ele botou o azul dele, tá no telhado. Tem gente aqui com o Zeca. Aonde? Ali, ó. Passou. Passou pra cá. Viu? Botou a cara. Tava um telhadinho. Zeca? Zeca. Ó, tem cara aqui, tem cara aqui. Putz, tomei, tomei. Aonde? Levanta, levanta que eu dou cover. Levanta que eu dou cover. Tava o telhado de sniper. Qual o telhado? O telhado de lá? Telhado da sua esquerda, Leap. É isso, hein? Esse telhado dele. Desci um. E tem um embaixo, hein, Leap. Cuidado. Nossa, eu queria um atacar agora pra descer esses dois. É o mais um lá. É, eu vou fazer um atacar lá agora. Vai fazer? Boa. Acabou. Trincolete azul. Desci um. Tá avançando. Não, 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 não. Só for. Boa, galera. Peguei um. Acabou. Quase de ripe. Isso, Malu. Só tem brabo aqui. Só tem brabo. Ai. Compra aí um vanto pra nós. Não vi não. Na lágrima? Aí, bichão. Desceu. Ai, cacete. Na frente aí, na caixa. Na frente. Na nossa caixa aí. Tá. Tô com a de cima. Desci, desci. Tão caindo aqui na caixa. Tão caindo aqui na caixa. Ouvi, ouvi. Cuidado aí, Leap. Tirou nas minhas costas. Tirou nas costas, nas costas. Mata esse cara aí, Zeca. Tô vivo. Mata, Zeca. Tão você aí. Tô te cobrindo. Que susto da porra. Tô doido aqui, ó. Tô um, Mauro. Tô de cobrindo. Cura, Zeca. Cura. 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 Tira o colete. Pinga, pinga pra gente. Aqui, ó. Vi, 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 vi. Tá aqui no gás. Rabos. Mano, eu quase morri. Mano, eu quase morri. Só tem brabo. Vamos pro Victor. Vou ir buscar vocês. Mano, eu quase morri. Carreira é brabo, meus amigos. É o brabo. Eita bexiga, tem um futebol aqui Vou atropelar, vou atropelar, vou atropelar Vai por aqui Corri Desce dois O cara em cima da gente Tem, tem, tem Tem um aqui na frente Tem um aqui na frente Virou em mim, virou em mim Pode, 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 vem, vem, vem Tem um cara bem na sua esquerda caído Boa, boa, nem tinha visto Tá vazando GG, meus amigos Nossa Conseguimos passar aqui Na encruzilhada Pensei que esse cara ia comer a gente viva aqui Jamais Com o Leaf no time, maluco Let's go Agora vamos comprar a carreira braba aqui Pode vir com o cara Eita, cacete Caralho, roubou Salva, salva O cara é bem na reta Atira, atira nele, atira nele Quebrou, quebrou, quebrou Lançando granada Derrubei, derrubei E você Tem um sniper aí Nossa, tá aqui Valeu, bom Aqui na minha frente Deitei, eu me deito Tem que cair adentro Tá dentro, tá embaixo Abaixo de 30 Tá Ah, nem em cima, mano Saiu Tem mais um Puta, que pariu Já comprei oi Já comprei oi Pera aí, que nem tem mais Foi que o arco não Não Não, foi não Vamos subindo aqui, galera Vamos subindo Vamos pegar esse alto aqui Confirma a recepção das coordenadas Ó, mas a Eni tá lá em cima O bala tá rolando aqui Vamos junto, vamos junto Por aqui por cima Ó, o carrinho, o carrinho Tá caindo um PKD lá também Vamos fazer barulho Vem, dogão Vem, dogão Fica pra trás não, dogão Você vai derrubar Mas não tem como finalizar Aí não adianta, mano Vem, vem Cadê a... Cadê a Pallinson pra cantar? É, não trouxe, velho Aí, a caixa aí, ó Não vou na caixa não, mano Vou não também Também não Aqui, tem... Desci, desci Finalizei Doa Resta, resta Fica ali embaixo Não, tem não Tô safe Na hora que eu mirei nele Ele meteu bala Ali, ali, ali Vai lá, sniper Elite Balitas Pra quem te quero Nossa, cuidado Não fica muito tempo parado Nossa Tomei de outro lugar Não foi Não, foi Tem gente aqui, ó Em cima do morro Vixe, maria Tem smoke não, né? Não, carreira Carreira, tem smoke Carreira, tem sniper Carreira, tem sniper? Tem Tô sem, tô sem Eu tenho, eu tenho Vou dar uns tiros lá, velho Então, joga de smoke aqui Joga aqui Ah, por isso que o cara me matou Não vi a mira dele Ele tá com a fundo 3x A mira 3x da fundo É, tem o que fazer Nossa, fechou em mim Fechou pra você, Lipe Show, show Segurar aqui, velho Tá de ghost, Lipe? Tô, não Tô de red alert Nossa, se a gente tivesse ficado vivo aqui, velho Ia ficar bom Era win, é Era Fui tentar levantar o Zeca Agora a culpa é minha Caramba Putz, velho Segura a munição Segura a munição Que agora Tá com muito pouca Mano, você lembra que o Lipe tava ele e o Jagger no final? O Jagger tava com pouca Eu sou ataque Olha, Lipe, lá atrás lá Acho que tem um na frente, Lipe Aonde? Mira, mira Onde que tu morreu é um pouca na frente É, lá onde que tu matou o cara O cara matou Quem tá? Ó, tá vindo de caminhão Só tem um caminhão nele, né, Lipe? Um caminhão nele É, nossa Como eu queria acertar esses caras ali A Pellenton A Pellenton Ó, tu não pode Tu não consegue usar o O ataque? Vai matar Mas ele tá dentro Tão dentro da casa Olha o sorrateiro ali, velho Nossa, cai, velho Pegou um aqui Alguém mirou em mim daqui Ali, ó Ali, ó Ali, Lipe Na frente dessa abre Abre de skin preta Ali, ó Eu vi, eu vi, eu vi Tô Aqui, ó Mata Lipe Tá aí Clear Clear Delirio Marcando nova zona segura Aqui é atacante 3, trau Tem lá, chegando Ah, lutou Sei Lida Lida Aqui, ó Marca aí Apertei embaixo Tem um cara tossindo aí nas costas, velho Aí, ó Nossa Pega Porra Porra, velho Vamos Lipe é brabo demais Pega, porra Que Que linda que foi essa aqui, velho Meu Deus, mano Foi linda Foi linda, velho Lipe jogou muito nessa partida Meu Deus, velho A torcida positiva de vocês aí, meus bravos É Meu Deus, velho Essa foi linda, velho Domingo de tarde, mano Matou muita gente Bravo, brabo Carreira, Urubu e o Dogão aí, estreante no Leap Club Já com a unzeira no bolso Que isso, meu Deus Valeu, brabo Valeu, carreira Valeu, irmão Bom descanso aí Valeu, Urubu Jogou muito, cara Jogou muito, beleza É quando você tá no squad Quando você tá no squad, Vitão Eu dou sorte Pode falar É Eu quero ganhar uma Eu falei, quero ganhar uma Chegou Valeu, irmãos E a gente ganhou É Língua, linda Valeu, Vitão Valeu, a gente ganha Amém Então Obrigado.